Por favor, deixe-nos acabar com ele. Pessoas da vila foram mortas e um bebê foi raptado. Vamos, gente. Segure-se. Vamos acabar com esse assassino. Assassino de crianças. Fica raptado das crianças. Dessa vez ele não escapa. Vamos acabar com ele de vez. De uma vez. Dessa vez ele não escapa. 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 A vida, a vida, a vida, o lixo Toda a trabalho que sabe nada A vida, a vida, a vida, a vida, a vida, a vida A vida, a vida, a vida, a vida Que me ocorra, com a vida, 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 vida Caiu perfeitamente na nossa cilada